O Corre Vermelho, da equipe, let's buy our team, carros, boy O Corre Vermelho, da equipe, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go O Corre Vermelho, da equipe, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go O Corre Vermelho, da equipe, let's go, let's go, let's go Muito bem pessoal, lembrando a todos que essa é uma luta de alta, da sol, tá? E serão três altos de um minuto e bem por um minuto e dois O Corre Vermelho, da equipe, let's go, let's go, let's go, let's go! O que é isso? Muito obrigado. Aplausos 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 considerable Aplausos 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 Boa noite. 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 Boa noite.